Fala aí pessoal, sou o Maite e sejam bem-vindos para mais notícias do canal. Estou aqui no meu canal, vou começar a fazer isso no início dos meus vídeos, para mostrar aqui no canal para você se inscrever, se você gostar. Temos notícias, temos lives, jogos, bastante jogos de live, live de 360, de Xbox One, de Playstation 4, falo notícias de Nintendo, tem tutorial também. Então vamos lá para a notícia. Red Dead Redemption 2, estou mais uma vez no Xbox One. Red Dead Redemption 2 se mostra ainda mais incrível em novas imagens. Red Dead Redemption 2 deixou fãs ainda mais ansiosos depois do trailer incrível revelado na semana passada que eu mostrei aqui no canal. E para deixar todo mundo ainda mais hype pelo seu jogo, a Rockstar liberou uma série de novas imagens em suas redes sociais para que os jogadores fiquem ainda mais impressionados com o que estão preparando. Desenvolviu pelos criadores de GTA V e Red Dead Redemption. Red Dead Redemption 2 é um conto épico de vida no coração emplacável do Velho Oeste norte-americano. Vamos ver as imagens aqui. Nossa, olha isso aqui, cara. Hum, meu Deus. Está muito legal. Aquela primeira imagem lá. Olha o John, mano. O nome dele é John. A cicatriz está maior. Olha. As fotos menores aqui, que vai caçar, ó. Provavelmente vai ter assalto. Aí acabou. Depois de dar tudo errado durante o roubo em uma cidade do Oeste chamada Blackwater, Arthur Molland e a gangue Wanderlein são forçadas a fugir. Wanderlindia, sei lá. Com agentes federais e os melhores caçadores de recompensas no seu encalço, de recompensas, né? No seu encalço, a gangue precisa roubar, assaltar e lutar para sobreviver no impedoso coração dos Estados Unidos. Conforme divisões internas profundas ameaçam despedaçar a gangue. Arthur deve fazer uma escolha entre os seus próprios ideais. E a lealdade à gangue. E a gangue, porcaria. E a lealdade à gangue que criou vasto atmosférico. O mundo do jogo também irá fornecer uma base para uma nova experiência e muitos players. E o jogo será lançado no dia 26 de outubro de 2018. E eu vou fazer de tudo para trazer esse jogo antes do lançamento, se puder. Então, espero que vocês tenham gostado. Vocês se inscrevam no canal. Deixe seu like, seu comentário. E valeu. Fui. Até o próximo vídeo, a próxima live. Fui. Fui.